E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta, trazendo aqui mais um blur pra vocês, dessa vez vai ser uma corrida nas docas de Los Angeles, toda vez que eu desbloquear um carro, vou trazer ele pra vocês, mesmo que eu não goste do carro, ele seja lerdo, não importa, vou tá trazendo aqui. É, eu nunca fui muito fã de caminhonete nesse jogo, não sei porquê né, acho que eu prefiro optar pela mobilidade do que resistência, vamos pular, pula, 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 bora. Tá vendo, ó, é bem lerda. Eita, o cara tá de tesla. Ó, pula. Nossa, atrapalhei muito o cara ali, maldade. Até que a caminhonete é mais divertida do que eu pensei. Sempre que se acerta o inimigo aparece ali em cima na tela, quem você acertou e com que poder. Nossa, agora que eu tô imortal, né, eu tô de caminhonete, que é os que tem mais vida, e com dois de conserto. Nossa, é muito difícil de fazer curva nesse jogo. Ah, nossa, apertei o botão completamente errado. Aí, ó, quem olhou no retrovisor, não olhou, quem não olhou, não olhou. Consegui fazer uma defesa linda aqui, safara, ó. É, pelo que eu vi, com caminhonete é bem difícil você ficar em estado crítico. Tipo, de vida. Mas também é difícil você ficar em primeiro. Nossa, acertei o cara ali. Ah, nossa, o evento. Aquele mini-evento que eu falei pra você. Tem que fazer. Passei direto por ele duas vezes, porque eu nem tinha visto, né. Pode parecer que eu tô full agressivo, mas essas três habilidades dá pra se defender daquele teleguiado. Eu usei só de... Só de zoa mesmo. Agora eu vou tentar pegar o evento, senão... Não vou conseguir o objetivo, né. Andar com o escudo, que quando você tá em primeiro, né, os cara pega... Ó, nossa, eu ia falar agora. Os cara pegam muita Tesla. Pensou até que eu tava prevendo o futuro. Porque é bem normal. Se tá em primeiro, os cara vai tacar Tesla igual doido. Vamos ver se eu consigo completar de primeiro isso aqui, hein. Vai, vai dar, vai dar. Aí, eu defendi e deu. Passei. Easy. O problema é que como eu tô em primeiro... Nossa. Caraca, certinho. Quando eu tô em primeiro é meio difícil fazer ponto, mas eu acho que... Caraca, esse Driftezinho me salvou. Eu acho que eu consegui todos os objetivos. Se for 1.200 fãs, eu consegui. Ah, era... Nossa Senhora. Precisava ganhar 1.300. Eu ganhei 1.290. Ó a sorte em me seguindo. Mas, como eu disse, quando eu não completar todos os objetivos, eu vou fazer... Depois, pra não atrapalhar. Isso. Ah, desbloqueou mais um chefão. Ele usa um Mustang bonito. Mas, vamos focar nesse daqui e terminar ele primeiro. Ela, no caso. Eu acho que o que ela quis dizer é que ganha bastante ponto acertando os inimigos. É por isso que eu tô com dificuldade, né? Eu acabo sempre ficando muito na frente, então... Eu não atiro nos caras. Resumindo. Eu fico na frente, então não tem quem atirar quando tá na frente. E acertar inimigo atrás é bem mais difícil. Espero não ter colocado na corrida errada. Bora. Ah, tem que ver, né? Quando for esse mapa, eu acredito que seja bom pegar caminhonete. Porque tem bastante partido em terra. Nossa. Ai, peguei. Ah, não consegui pegar. Já ia falar. Nossa, não peguei ele. Ai, não! Não, não acredito. Não, 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 não. Tá zoando. Não, eu tô... Tô triste. Olha o que os caras fizeram. Tava indo certinho. Ia completar de primeira. O cara vai lá, joga uma mina e derrapa pra fora. Nossa, esse negócio é muito chato. Tá. Legal. Eu tomei o tiro pro cara. Esse é o tal do Lula. Porque quando você toma algum tiro desse teleguiado e não faz o barulhinho, quer dizer que o tiro não era pra você. Nossa senhora, o que acabou de acontecer? Nossa, eu tô muito ferrado. Olha a minha vida. Tem que pegar conserto logo. Ah, eu vou colocar a qualidade do som no Ultra. O que eu esqueci de colocar. Pra vocês poderem ouvir melhor como o efeito sonoro desse jogo é incrível. Nossa, eu sempre sofro nessa curva. Nossa senhora. O carinha ali do meu... Ô louco, olha o avião. Que da hora, eu nunca tinha visto. Calma. Errei. Nossa senhora, eu tomei tudo. Tomei a Tesla, eu tomei o tiro. Agora eu tenho que pegar o evento. Só duas voltas. Se eu passar direto ou falhar de novo. Vamos ver se eu acerto alguém. Acertei. Agora eu peguei o evento. Concentração total. Perdi. Perdi. Nossa senhora. Sou muito bom. Nossa senhora. Agora eu joguei bem. Tem nem como negar. Tem muitos anos de Midnight Club e Need for Speed. Nossa, esse timing certinho. Esse daqui é um dos mais difíceis de você usar esse pulso de som, energia, sei lá como que chama isso. Mas esse aqui é o mais difícil de você acertar. Tem que usar literalmente no tempo exato. Se não perde. Eu vou falhar no dos fãs de novo. Quando você fica em primeiro desse jeito é bem difícil. Completar o dos fãs. Aê. Viu? Dá pra desviar fácil até. Que é uma... É bem previsível. Ele fica aí fazendo esse barulhinho. Você só usa a hora que estiver perto. Pra garantir que vai acertar. É, foi bem fácil. Ainda consertei o carro. Nossa senhora. Nem derrapa. Derrapa só um pouquinho. Vou tentar ganhar uns pontinhos aqui derrapando. A maioria dos jogos que ganha ponto por drift. Você consegue ganhar drift mesmo derrapando em reta. Nesse jogo aqui ele não deixa. Achei muito interessante isso. Isso mostra algo único do jogo. Ele não pensa. Ah, todos os jogos consideram. Então também vou considerar. Esse jogo é muito bom. Eu vou falar isso todo vídeo. Foi mal. É que eu gosto muito desse jogo. Depois que eu conheci ele eu considerei o melhor jogo. Como eu disse. Jogar ele local. Com os amigos. Tela dividida. É muito mais divertido. Porque tá sempre todo mundo junto. Se matando. Morrendo. Aqui por ser bote acaba sendo muito fácil. E é isso aí. Completei duas corridas. Essa daqui eu consegui completar todos os objetivos. Vamos ver o que eu desbloqueei. Desbloqueei o Fusca velho. O Golf americano. E só isso. Então é isso galera. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Comentário. Sugestão. Críticas construtivas. E etc. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.